Os irmãos Teodoro são de Rolim de Moura, a história de Kessley Kettler rodeada de superação. A paixão pelo esporte cresceu e ganhou o mundo. E por causa de tanta dedicação, eles foram convocados para os Jogos Paralímpicos no Japão, na categoria T12. Na minha adolescência, eu tive muita dificuldade. Eu acredito que é a parte mais complicada de uma pessoa que descobre que tem ciência, algum problema sério, que possa refletir a sua vida toda. Então, às vezes, a gente fala assim, mas eu sou tão fraco, tão pequeno, mas, mesmo assim, a gente continua lutando, porque a gente tem capacidade para isso. Então, a vida é feita de degraus. Todos os dias a gente se levanta cedo, vai para o treino e sobe mais um degrauzinho. E hoje, estamos quase topos, né, Moura? Agora só falta o pódio. Os irmãos correm, com guias, pois possuem uma deficiência visual. Não é a primeira vez que Kessley ganha o mundo com o seu talento admirável. Na primeira participação nas Paralimpíadas, ele conquistou o quarto lugar nos 100 metros pela categoria T13. Eu tenho 10% de visão, é estimado entre 5% a 10% de visão a nossa deficiência, né, porque ela oscila um pouco com a idade. Eu tive uma perca bem rápida, né, apesar de ser mais nova e ter se coberto depois, mas eu tive uma perca bem gradual e rápida da visão. Então, abaixou muito, acho que só com essa porcentagem também, de 5% a 10%. Quem também é destaque é Kétila Teodoro, medalhista nos Jogos Parapan, no Peru, conquistando medalha de bronze na categoria. Mas, essa será a primeira vez que os irmãos irão juntos para os Jogos Paralímpicos. E a expectativa é grande. E isso é muito importante para um atleta, porque é o ponto mais alto de um ciclo. A gente treina há 4 anos para chegar nesse lugar, né, que é a Paralimpíada. E agora a gente vai estar os dois juntos e a gente está muito feliz. Depois de saírem de Rolim de Moura, foi aqui, nessa pista em Porto Velho, no estádio, a Luísio Ferreira, que os irmãos Teodoros iniciaram a corrida para a realização do Sônio. Corrida para a superação e para o reconhecimento. Atualmente, a pista está em reforma, para quem sabe receber também novos atletas paralímpicos. Os irmãos seguem para o Japão no dia 5 de agosto. E o pedido é para que todos acompanhem mais essa conquista. Acompanhem nas redes sociais, não percam nada, porque essa sensação vai ser maravilhosa e tudo que a gente vê, com certeza, a gente vai mostrar para vocês.